Olá a todas as pessoas, me chamo Sheila Lima, estou membro diretora da Associação Abraço das Artes Comunitárias da Bahia e hoje estamos aqui com a nossa doutora e secretária de Assistência Social, doutora Fábia Reis, onde ela vai dar uma mensagem para você sobre o processo de escolha do Conselho Tutelar 2023. Doutora Fábia, extremamente importante que todas as pessoas participem. Então quem pode votar acima de 16 anos, leve seu documento de identidade, procure o endereço aí da sua comissão para que a gente fortaleça o Conselho Tutelar. Fortalecer o Conselho Tutelar é fortalecer o sistema de garantia de direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Portanto, no dia 1º, aqui já a nossa mensagem, vamos exercer a nossa cidadania e vamos todos proteger as nossas crianças fortalecendo os nossos Conselhos Tutelares. Um forte abraço. proteção integral para as nossas meninas e nossos meninos, todas. Um beijo e dia 1º de outubro, não esqueça que escolha o seu Conselheiro e sua Conselheira Tutelar. Vem com a gente!